Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Aftaveta, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná, já estou com o nosso oftalmologista especializado em glaucoma, Dr. Caio César Gazin. Você viu, já está aparecendo bastante, viu? Está o maior sucesso o nosso especialista aqui e eu fico muito feliz em saber disso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com Dr. Caio César Gazin, especialista em glaucoma. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança a Prêmio da Cicred 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos cumprimentar então o doutor e vamos ver como é que estão as coisas por aqui, né? Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo também, diz. Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Doutor, você é cirurgião também? Sim. É? Está operando bastante? Estamos operando aqui algumas cirurgias, né? É? Que bom. É um doutor bem jovem, né? Até tem os comentários, o pessoal manda os comentários, né? E eu agradeço os elogios e os comentários que vocês fazem para o Dr. Caio. E o Dr. Caio, como eu já falei para vocês, ele é especialista em glaucoma. E hoje, doutor, nós vamos falar de algo bem curioso que as pessoas perguntam. Porque com o Dr. Augusto, antes do Dr. Caio chegar na clínica, às vezes vinha umas perguntas para o Dr. Augusto. Mas nunca veio aquela pergunta, o que é um glaucoma, né? Isso, glaucoma aquilo. Não. Hoje nós vamos falar do glaucoma fechado, glaucoma aberto, ou vice-versa. Eu não sei qual que a gente fala primeiro, mas o especialista está aqui para isso. E daí, doutor? Bom, então assim, dentro dos glaucomas primários, né? A gente tem dois tipos de glaucoma, né? O ângulo fechado e o ângulo aberto. Isso tem diversos tipos de secundários, né? Mas a gente está falando dos primários, né? Da doença que existe só pela doença, né? Essas doenças, todas têm relação com a filtragem do olho. O glaucoma de ângulo fechado é o glaucoma em que o líquido não consegue escoar, porque esse ralo foi ocluído, né? Pelas estruturas do olho. Já o glaucoma de ângulo aberto, não se sabe exatamente todos os mecanismos que fazem esse ralo ficar não funcionante. Ele não está entupido, mas ele não funciona. Então, das duas formas, vai transbordar porque o ralo não está funcionando. A gente tem que imaginar que o nosso olho é como se fosse uma torneira aberta, né? Ele produz o líquido que está dentro do olho, né? Ele é produzido continuamente, né? Ele é até produzido em alguns momentos mais, outros menos, mas é produzido continuamente. E isso faz com que precise ser escoado, né? A gente tem uma região que eu peguei no olho... Ele trouxe o olhinho dele. A gente tem algumas regiões dentro do nosso olho, né? Que tem umas estruturas interessantes. Atrás tem o vítreo, que é uma gelatina. E aqui na frente, na câmara anterior, fica líquido, né? Que é o moracoso, né? Que ele é mais aquoso que o morvítrio. Ele é produzido através do corpo ciliar aqui e ele faz todo um caminho, né? Próximo do cristalino aqui. Quando a gente fica mais velho, vira catarata, né? E passa pela pupila, pela menina dos olhos, até chegar na região da frente do olho. Essa região entre a íris, que é a parte colorida do olho, e a córnea, né? É a região onde existe o ângulo, que a gente fala, né? Que é o ângulo fechado, o ângulo aberto. O nosso ângulo é o que a gente chama de ralo do olho. É o dreno. A partir daqui, o líquido vai ser drenado para estruturas que vão acabar nas veias, né? Psiclerais vão ser drenado totalmente. É o canal de chilém, né? Que é essa estrutura. Então, para ele drenar, tem que estar aberto, né? Envolve a íris não estar fazendo o fechamento. O fechamento a gente chama, na medicina, de aposição, né? Ela faz uma aposição, ela encosta, ela esconde, né? Quando a íris passa a esconder o trabeculado por muito tempo, ela começa a grudar. O que a gente chama de sinequia. E essas sinequias geram o fechamento angular. Geram a disfunção do trabeculado por fechamento angular. Esse é o glaucoma primário de ângulo fechado. É a dificuldade do líquido que está na câmara posterior da câmara anterior para a região anterior da câmara anterior. Isso dificulta o escoamento. O glaucoma primário de ângulo fechado, de forma aguda, ele acontece quando esse fluxo é interrompido totalmente. Não é só pela interrupção e pela aposição do trabeculado. Ele é interrompido totalmente aqui na região entre o cristalino, que é a catarata, e a pupila. Isso faz com que a íris empurre para frente e tudo se feche mais, né? Porque a gente precisa desse espaço aqui que a gente vê entre a íris e a córnea. Então eu sempre falo para os pacientes que ela fica inchada. Ah, ela fica inchada. E quando ela incha, ela tampa totalmente o nosso ralo. Esse é o glaucoma agudo. E o que acontece? Que ela enche e tampa totalmente o nosso ralo, sobe muita pressão. Quando sobe muita pressão, não chega sangue para a íris. E ela fica atônica, por hipóxia, como se fosse uma incapacidade dela se mexer. Então ela fica paradinha ali, cada vez mais piorando esse glaucoma agudo. Por isso que perde a visão muito rápido, no glaucoma de ângulo fechado, agudo. Já o glaucoma de ângulo aberto, a gente tem toda uma estrutura do olho preservada. Não existe um problema estrutural no trabeculado. Mas a gente vê o trabeculado, mas ele não funciona. A gente fala que é um glaucoma de origem trabecular, de origem no ralo. Esse ralo tem alguma coisa que a gente não funciona muito bem ali. Então também o líquido não é esfoado e a pressão sobe. Mas geralmente a pressão sobe de forma mais... É a pressão ocular. Isso, mais lenta. É uma doença mais insidiosa, mais malandra. Então ela não sobe de uma vez, não tem sintoma nenhum. Agora, quando acontece uma situação assim, já que já é grave, como o senhor falou, né? Tá porralinho. Então quer dizer que é grave. Às vezes a pessoa demora tanto assim pra chegar num profissional, pra ver o que está acontecendo com a visão dele? Demora bastante. Ai gente, que triste. Demora bastante, né? Às vezes não tem mais o que fazer? É, geralmente são aquelas pessoas que enxergam bem, né? Que não é aquelas pessoas que não usam óculos. Então geralmente demora pra ir no oftalmologista, né? E no caso do louco, mas de ângulo fechado, geralmente acontecem pessoas pré-dispostas que ficam ali, eu falo, cultivando a catarata, né? A visão é boa, tem medo de operar e vai deixando essa catarata, vai deixando até ser tarde demais, né? Porque a catarata, ela faz parte do processo do fechamento angular. A catarata é um tecido que é produzido continuamente durante toda a vida. Então ela cresce pra sempre. Então nem sempre ela opacifica e tampa a visão. Mas ela sempre cresce. E quando ela cresce, ela fica espremida ali no olho, né? Essa região que ela deveria deixar livre fica espremida. Então quando a gente faz a cirurgia da catarata e tira ela, a gente tira um componente tristaliniano muito grande e põe uma lente no lugar que é bem fininha, aliviando o espaço. Agora, fez a cirurgia. Chegou meio tarde, né? Às vezes não tem muito o que fazer, né doutor? Mas a cirurgia é feita, a pessoa não tem como colocar uma lente intracular e vai usar óculos. Como que fica todo esse processo daí? Então assim, a gente tem dois casos, né? A cirurgia de catarata é feita pra ângulo fechado, né? Nos dois casos levam a dispulsão do trabeculado, que é o ralo do olho. A gente tem que estabelecer qual que é a funcionabilidade desse trabeculado, ok? Chegou num glaucoma, a gente pode usar colírio, né? Quando é ângulo aberto, a primeira opção é colírio. Aqui na clínica a gente tem como primeira opção o laser, que é a trabeculoplastia. Tem trabeculoplastia de cirurgia plástica, né? É um laser que a gente dispara no trabeculado, que tenta remodelar ele pra ele voltar a funcionar. Isso pros ângulos abertos é uma ótima indicação pra tentar fazer ele voltar a funcionar. Pra ângulo fechado, tem que ser procedimento cirúrgico, ou catarata, ou um furinho, que chama iridotomia. Porque é uma doença primariamente cirúrgica. É uma doença que a gente tem que controlar o mecanismo de fechamento angular, porque ele é progressivo e ele é muito sério, como a gente já falou. Quando o trabeculado é muito acometido, não adianta colírio, porque os colírios ajudam um pouco na drenagem e bastante na diminuição da produção. O colírio é como se a gente fechasse a torneira. Mas não dá pra fechar tudo. A gente restringe o fluxo com colírios. Uma vez que esse ralo tá totalmente entupido, não tem mais o que fazer. A gente tem que transformar ou refazer um novo ralo, que é quando o paciente não responde mais a colírios. Daí a gente pode abrir mão de algumas técnicas cirúrgicas. Existem técnicas cirúrgicas internas, onde a gente corta toda a região aqui do trabeculado, tentando abrir totalmente esse ralo. Ele fica sem filtro, por assim dizer. A gente tira aquele filtro que talvez esteja um pouco entupido. Agora, as técnicas mais tradicionais, a gente faz uma coisa que a gente chama de fístula. A gente tira o líquido que tá daqui e passa pra outra parte. Essa parte mais tradicional é a região que a gente chama de subtenoniano, que é entre a parte branca do olho e a pelezinha que recobre. Então a gente faz uma cirurgia grande, onde a gente corta toda a pelezinha que recobre de cima do olho, rebate ela, corta a esclera e faz um buraquinho. E daí, quando costura, fica uma cirurgia que drena o líquido do olho pro lado de fora, que é o que a gente chama de blebe ou bolha. É a bolha, fica uma bolha. Sim. Agora, doutor, a pessoa, com todos esses problemas, quem que é a idade mais acometida? Não tem idade? Não tem idade, né? Geralmente as pessoas mais velhas são mais acometidas. São mais acometidas. Como eu disse, é uma desfunção, né? Então, com o passar do tempo, esse trabeculado vai ficando disfuncional. E assim como no fechamento angular. Com o passar do tempo, o cristalino aumenta, aquela catarata vai se formando e faz o fechamento angular. Embora existam glaucomas mais jovens, o comum é esse, é o glaucoma do mais velho. O mais velho. Que às vezes não tem nem como reverter mais a situação, né? Vai utilizando colírio, mas chega um momento que é cirúrgico. Agora, essa cirurgia é uma cirurgia grande e delicada. Nessa situação que você falou. É feito aqui na clínica ou daí já é o motivo de hospital? Não, a gente faz tudo aqui. Tudo aqui na ofita vita. Isso. Embora sejam cirurgias grandes, a gente consegue fazer com anestesia próxima ao globo ocular. A gente chama de anestesia peribulbar. A gente, o anestesista, no caso, coloca a agulhinha ou aqui no canto do olho, embaixo, e coloca anestésico na parte posterior, que anestesia tudo, inclusive tampa a visão, né? Porque anestesia o nervo óptico. Sim. Ou coloca no lado. Anestesia também para chegar atrás do olho. Sim. Quando você falou do líquido, esse líquido não tem nada a ver com a lágrima, né, doutor? Nada a ver com a lágrima. Não tem nada a ver. Muitas pessoas falam assim, ah, então daí acaba a lágrima. É um outro canalzinho, né? Isso. No olho. O líquido que a gente fala são líquidos internos do globo ocular. Que deixa no seu olho úmido, molhadinho. Não é esse líquido. Não. É uma gelatina. Interno. É. Tem a gelatina. O gelatinoso. E o moracoso. O mais líquido e o mais gelatinoso. Mas são todos internos. Em nenhum momento ele tem nenhum contato com a parte de fora do olho, a não ser quando a gente, né, os médicos, intervêm e abre para vir para a parte externa, né? Mas ele em nenhum momento sai de dentro do olho. A lágrima não é produzida pelo olho. A lágrima é produzida por glândulas que ficam na conjuntiva, que é na pelezinha que recobre o globo ocular, e na glândula lacrimal que fica em cima do olho, né? Ela fica debaixo da pálpebra. Então, são glândulas lacrimais que são produzidas de forma... não são necessariamente dentro do globo ocular. Então, a doença do olho seco afeta o olho, mas tem relação com as glândulas da conjuntiva, com a glândulas da pálpebra, outras coisas. Então, lágrima e glaucoma não tem nada a ver com a escola. Não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, como dizem. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho bem especial a respeito deste assunto para as pessoas em casa. É, assim, independente do sintoma que vem tendo, né? Seja um sintoma de olho seco, né? Igual a gente falou, a lágrima não tem nada a ver com o olho, mas o olho é difícil de estabelecer qual é o sintoma. Às vezes o sintoma de olho seco está acontecendo por momentos de pressão mais alta. Às vezes o embaçamento visual que pode parecer glaucoma é um sintoma de olho seco. E apenas o oftalmologista vai poder te dizer e te guiar por esses caminhos, tá? Precisa passar pelo oftalmologista para ele tentar identificar quais são os quadros, né? A gente fala síndromes, né? Onde que está o caminho que tem que trilhar para a sua doença ou para estabelecer a sua saúde ocular. Não tendo sintoma, tem que lembrar que tem que ir no oftalmologista. Sempre. As doenças do olho são graves em quem enxerga bem. Muitas vezes quem não enxerga bem não chega a ter um problema grave porque vai no oftalmologista. Quem enxerga bem é quem está mais comprometido, né? Mais assim, quem enxerga bem está mais em risco porque ele não procura ajuda. Quando ele vai procurar ajuda, pode ser tarde demais. Então mesmo quem enxerga bem vá fazer o seu check-up, vai dar uma olhadinha, vê se continua tudo bem mesmo. É, o check-up não é só o corporal esquecer. Às vezes esquece do neuro, esquece do oftalmologista, né? Acho que é só o corpo, né? Pareio digestivo, coisa parecida. Qualquer anormalidade, procure o seu oftalmologista. E na cidade nós temos uma clínica maravilhosa com especialistas. Não percam o tempo. Doutor, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Obrigado também por esse espaço aqui para a gente conversar sobre coisas tão sérias, né? Tão importantes. Verdade. Eu volto com o doutor, tanto o doutor Caio, quanto o doutor Augusto, com o doutor Paulo. Tem outros profissionais que eu quero estar apresentando para vocês também. Mas nós estamos lá no YouTube, lá no meu canal, Programa da Tamiris. Se inscreva, dá um joinha lá para a gente. E se quiser, pode deixar a pergunta por lá também, né? Deixe por lá. Ou tem o meu WhatsApp de trabalho que está aí no rodapé do vídeo. Então, sinto-se em casa e acolhidos. Ó Fita Vita, sempre ao seu lado. Para atender com amor, com carinho e pelos especialistas. Até uma próxima, doutor. Até mais. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já, porque tem uma matéria bem interessante para vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem alas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganha o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar! Eu já estou com a Silvia Ribeiro Martins A vice-presidente da Casa da Paz A Casa da Paz, eu sempre falo Eu sou a madrinha da Casa da Paz Então eu me sinto no direito de sempre divulgar tudo o que acontece por lá E isso já faz anos, né Silvia? Muitos anos, hein? Já perdi a conta, Tamiris Então eu faço isso sempre E a Silvia Ribeiro Martins está aqui Porque ela tem convites a fazer para vocês Gente, eu gosto de um bazar, vocês gostam? E vai ter outro Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamiris, graças a Deus E daí, Silvia, nós temos mais um bazar E o danado em tudo isso, gente? É o bazar de R$ 1,00? Todo início de mês nós fazemos o bazar na garagem Aí é tudo R$ 1,00 mesmo Todas as roupas, só roupa, tá Tamiris? Sim Todas as roupas que estiverem na garagem é R$ 1,00 E um detalhe importante que eu gosto de frisar sempre Sempre pode falar Não é descarte, não é refugio É só mesmo para baixar o nosso estoque Para favorecer as pessoas Para ser um... É até um excesso Você precisa de espaço Mais conhecido Espaço, exatamente Graças a Deus nós recebemos muita, muita doação E nós temos um estoque fabuloso Então, esse ano, desde o primeiro mês Essa já vai ser a oitava edição do bazar na garagem Que é o limpo estoque O último bazar na garagem, como que foi? Olha, em todos eles nós vendemos entre mil e mil e oitocentas peças Porque é o que tem rendido o bazar Então fica fácil, porque é tudo R$ 1,00, né? Agora imagina R$ 1.800,00 no bazar A um real Mil e oitocentas pessoas Ou Pessoas que levaram muito Sabe o que acontece? Tem pessoas que vão no bazar Vamos imaginar o bazar que a Silvia faz O bazar garagem Tem pessoas que vão lá Compram R$ 150,00, R$ 200,00 E elas doam essas roupas Exatamente Na verdade, Silvia É para doação Para revenda Na época daquela tragédia no Rio Grande do Sul Várias pessoas compraram e mandaram para lá Inclusive nós também mandamos Sabe? Então Você tem que ver que é uma média São mais de mil peças todos os meses Tudo ali a R$ 1,00 Ótimo E sábado? Começa que horas? E vai até que horas? Começa lá entre 8h30 e 8h40 É o tempinho delas ajeitarem ali para abrir Que elas estão lá a partir das 8h E vai até as 4h30 16h30 Fica lá o dia todo É porque o pessoal que trabalha tem a oportunidade de ir ali Logo após o almoço Quem está no comércio já sai do trabalho Já passa por lá Bem tranquilo Pessoal, isso não é só para a população de Umarama É para todos os municípios que queiram Vir para este bazar E lembrando vocês Não é aquela roupa que está toda rasgada Não A Silvia tem uma equipe tão grande Que quando chega Chegam as peças no bazar Fazem uma triagem dessas peças Então, usável E daí também tem aquelas que Você dá um outro destino também Sim Né, Silvia? É, nós usamos Nada vai para o lixo Não, não vai para o lixo Nós fazemos as estopinhas Se for tecido de algodão Que são usadas Marinha Nas oficinas Os jeans Que não são usáveis Corta os pedaços Faz sacola Aquela sacola retornável Para ir no mercado Eliminar os plásticos Tapetes Coisas assim Com as coisas de brim Com os jeans Então, nada vai para o lixo Isso E aproveitamos Aí cuidamos um pouquinho O que é possível Do meio ambiente Favorecemos as pessoas De menor poder aquisitivo E é uma renda Para a Casa da Paz Para a gente manter Nosso trabalho lá Que está a todo vapor Silvia, vamos deixar Já o endereço Né, porque eu vou Entrar em outros assuntos Para não correr o risco De esquecer Então, vamos passar Isso mesmo O nosso bazar Fica na Avenida Rio de Janeiro 4453 Fica bem pertinho Ali da conhecida Praça Japão Né, que é na verdade É a Praça JK Bem no centro De Moarama Excelente Agora Vamos então Para outra situação Vamos falar de festa No sábado mesmo No mesmo sábado Agora Dia 10 de agosto Nós vamos ter O nosso festival de férias Depois das férias É Por alguns imprevistos A gente não conseguiu Fazer no mês de julho Já é tradicional também A gente já faz isso Há 20 anos Então, nessa oportunidade É Sempre é feito ali Naquela última semana De julho Que as crianças Estão em férias Nós temos uma programação Toda especial Com eles Lá na Casa da Paz São brincadeiras Gincanas Festa Passeios Né, eles vão Para os bosques Para as nossas praças E no finalzinho Do mês A gente faz O festival de férias Que esse ano Escorregou E vai ser agora Dia 10 de agosto Então, nós temos A apresentação Das nossas crianças Né Música Karatê Canto Teatro Nesse ano Já vai ser a véspera Do Dia dos Pais Já vamos fazer Homenagem Do Dia dos Pais E também Temos convidados Especiais Então, vai ter O pessoal da Dança Flamenca Lá A professora Estela Do IFPR Vai ter a Carla Donadoni Com a equipe dela De teatro Da fundação Então, a gente tem Vários outras Apresentações Nesse dia Então, é uma tarde Bem gostosa É lá no Santuário Na Senhora do Perpétuo Socorro Tem um auditório Né, a paróquia Cede gentilmente Para nós Todos os anos E aí, eles ficam A partir das 14 horas 14 horas em ponto Nós começamos Tem todas Essas apresentações E no fim da tarde A gente faz um happy hour Lá com os pais Os convidados Todos que estiverem presentes Ai, que bacana, gente É uma tarde toda De comemoração Ótimo E, continuando Né, quando a Silvia Vem no programa Da Tamiris Ela traz muitas novidades Nós temos feijoada Gente, eu amo feijoada A Silvia não perde tempo Aproveita a oportunidade Que a Tamiris nos dá Então, nós vamos ter a feijoada Então, tudo está um pouquinho Para frente, né A feijoada que era em agosto Então, vai ser em setembro A gente já está preparando tudo Daí você vem para falar da data, né É, provavelmente É 29 de setembro 29 de setembro É o último domingo de setembro Se tiver uma alteração Por algum acidente aí De percurso A gente avisa Mas a data prevista É 29 de setembro Vamos para um outro assunto E o nosso terreno O nosso terreno Não é mais um terreno Então, um queijo suíço Todo perfurado Já estão fazendo a fundação Da nossa nova construção Graças a Deus Demos início Já é a segunda semana Que estão trabalhando lá Já fizeram a limpeza Toda a escavação Já fizeram todas as perfurações As ferragens já estão enterradas lá E estão trabalhando lá Na concretagem agora Para fazer toda a fundação Vai ser grande, Kramides Vai ser grande Vai ser maior ou menor Do que o que nós temos hoje? Maior Vai ser maior Vai ser um projeto meio audacioso Como lá a gente tem Aquele terreno caído Que você conhece Muitas pessoas conhecem Então nós vamos ter assim Embaixo Quase que subterrâneo Quase não Totalmente subterrâneo O estúdio de música Então ele vai ficar lá Escondidinho Para não perturbar os vizinhos Sem janela Sem porta Depois O estúdio de música De verdade Porque hoje nós estamos Em 25 metros quadrados Não cabem nem os instrumentos Para o aluno entrar O aluno e o professor entrar Tem que tirar metade dos instrumentos Para fora E aí Vamos dobrar o espaço Da atividade física Que o nosso forte lá É o Karatê Não cabe mais Eles já dividiram as turmas Que era uma turma em duas Em quatro E não cabe Porque não dá para fazer Os movimentos Que tem que ser feito E mais três salas de aula Isso tudo embaixo E na altura da rua Aí vai ser a quadra de esportes Sonhadas das nossas crianças Acho que finalmente sai Graças a Deus Tudo acontecendo Dentro dos conformes Tudo nos conformes Tudo ao mesmo tempo Tudo numa loucura Uma correria Serão 620 metros quadrados De construção Algo mais? Mais alguma festa? Não, no momento não Por enquanto não Calma lá Vamos fazer esses dois eventos Nesse sábado Vamos fazer a feijoada Em setembro Setembro é um mês Que todo dia É dia de alguma coisa Tem a semana Da pátria O dia da independência O dia da árvore O dia da primavera O dia do sorvete Mil coisas Para a gente estar comemorando Tudo isso A gente comemora Com as crianças Agora em agosto Também tem muita data Comemorativa E é soldado É o folclore E por aí vai Quase todo Eu falei todo dia é dia Todo dia é dia De alguma comemoração E nós comemoramos Tudo com as crianças Para que eles tenham Conhecimento De tudo que acontece No mundo De tudo que acontece Datas cívicas Datas religiosas Tudo é comemorado Então são esses dois Acontecimentos Nesse sábado O bazar E o festival Lá na sala No santuário Ao mesmo tempo E dia 29 de setembro A feijoada E a nossa construção Em andamento E a gente precisa Da colaboração De todo mundo Mais do que nunca Vamos deixar algum contato? Sim Podemos deixar aqui O telefone O celular da Casa da Paz Que é o WhatsApp 99976 0543 E é lá no Jardim Panorâmico Então convidar as pessoas Para que vão lá Para que conheçam Que conheçam o nosso trabalho Que participem Que sejam voluntários Nós estamos esse ano Com várias parcerias Com as universidades Da cidade Com o Instituto Instituto Federal do Paraná UEM Unipar Unialfa Anhanguera Todas as universidades Esses cursos À distância Que eu vou pecar agora Que eu não vou lembrar O nome de todos Nós estamos com muitos Estagiários Fazendo um trabalho Espetacular Com as nossas crianças Voluntários Mas sempre tem espaço Para mais voluntariado Em todas as áreas Com as crianças No bazar No administrativo Na cozinha Tem trabalho Para escolher Ótimo Silvio Muito obrigada Por ter vindo mais uma vez E deixar aí Todos esses convites Né? Esses recados importantes Da Casa da Paz Nós é que agradecemos Também Dessa oportunidade Maravilhosa Que você nos concede Com muita frequência E que Deus abençoe Né? Você e a todos nós E vamos em frente Estamos aqui para somar Amém E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto A qualquer momento Com muito mais informações Para vocês Porque o programa da Tamir É informativo Ah Lembrem-se Sempre Que o programa da Tamir Eu tenho meu canal Lá no Youtube Você sabia? Que é o programa da Tamir Se quiser procurar alguma coisa É o programa da Tamir Então estamos lá Dê um joinha Curta o nosso trabalho E vejo todas as matérias Que a Silvia Já passou por aqui E deixou Deixou os recados Para que você possa acompanhar Toda a história Da Casa da Paz Como era Como está E como ficará Vai ser uma coisa linda Para filhas Vai ser uma benção Beijos e abraços Que Deus te abençoe Grandemente Tudo de bom Eu volto a qualquer momento Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti